É o Mané, o Mané entrou no jogo também, o Mané entrou defendendo, hein, Mané? É o Mané, o Mané não tá brincando não, hein? É o Mané, o Mané tá brincando não, hein? É o Mané, o Mané não brinca não, o Mané mata. É o Mané, o Mané, o Mané é tão pequeno, hein? Mané, o Mané é tão pequeno, hein? Esse ele角ão! Música Bola matada hein E agora meuzinho vai lá Mané é mané Mané vai arriscar o que? Mané só vai dar certo É medo é É defesa É defesa Ah mané Deu sorte É jogo E agora tem coragem É Mané já vai dar certo Vai seguro hein É defesa Música O que é isso? Que partida difícil, hein? Que partida, hein? Que partida difícil, hein? Que partida difícil, hein? Que partida difícil, hein? Que partida difícil, hein? Eeeeh! Que partida difícil, hein? Eeeeh!